Tá vendo você, Falei. Você tá mexendo aí? Tô. Mas ela tem que acompanhar. Você tá filmando aqui? Tô. Ó, gente, a câmera é maravilhosa. Olha a imagem dela, perfeita. Aqui a gente mexe, ó. De lado de casa eu vou poder mexer aqui, ó. Tá dando um giro 360 graus. Ó, Rogerão. Tá segurando. Aí eu vou voltar aqui, ó. E aí eu posso gravar no meu celular, ó. Posso gravar, posso falar pra ele ouvir. Posso capturar a tela, posso tirar foto, posso fazer tudo. Ó. Vou tirar uma foto aqui da porta, ó. Pra vocês verem. Vou tirar uma foto e depois vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Aí eu vou tirar a foto, ó. Captura de tela. Imagem guardada. Vê no álbum, já tá guardada. Aqui tem a data, ó. 28 de agosto de 2022, 7h35 da noite, 40 segundos. E tá aí, ó. Aí agora a gente vai colocar só lá no lugar que a gente quer. Que é que fique. Que é lá na frente da casa ou aqui no fundo. Mas já tá prontinha. Tá instalada e a imagem é perfeita. Bom, só aí, Roger. Agora o merda. Tchau. 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 Essa eu preciso registrar, gente. Estávamos nós aqui com a câmera. Aí a gente pegou a fonte do celular do Breno, né? Porque essa fonte, ó. É assim. Nariz de porco, né? Que eu chamo ela de nariz de porco. Essa aqui veio junto com a câmera, né? Amanhã eu vou mostrar melhor pra vocês. Que a gente vai instalar na parede bonitinho. Com a extensão aqui, ó. Mas, ó aí. Vem cá, Breno. Eis que eu tô aqui, né? Mas o Rogério, eu falei, ah, a extensão é de três buracos e tal. A gente vai ter que comprar uma fonte pra botar, porque a fonte aqui não encaixa. Lá não tá na tomada, não, né? Eis que o Breno vai e me descobre isso. Vai, Breno. Gente, menino, é brincadeira? Agora, ó. Ó pra vocês verem. Encaixa. Perfeitamente, ó. Tá vendo? Essa tomada aqui é só pra encaixar, pra conectar com essa aqui. Gente, menino, é trem de gente. Fala aí. E foi a extensão de dez reais da Shopee, viu? Apenas dez reais. A extensão de dez metros, ó. E ela tem esse encaixe todinho aqui, ó. Que pode usar com três e pode usar com dois, normal, ó. Com o fininho, que é o bico de... Eu falo que é focinho de porco, ó. Perfeitamente, ó. Que que é menino, gente? Que, no amor de Deus, ó. Jesus, amado. Os vubanguinhos já estão comendo. Hum, arroz, tomatinho e carninha assada. E suquinho de morango. Não, morango, morango. É, sim. Eles estão comendo e assistindo. É carninha de morango. Felipe tá comendo também. O Rogério foi colocar o salado aí pra carregar. E olha. Que delícia. Ai, Jesus. Tá desmanchando, ó. Ó pra isso aqui. Ó. Ai, meu Deus. Vou tomar banho e comer também. Já tomei banho. Voltei pra vocês aqui de noite. Agora já é quase 10 horas. São 9h45. Ó. Sobrou bastante carne de porco. Eu tô esperando o bolo assar que eu coloquei ali pra poder colocar essa carne ali dentro do forno. É bom que ela mantém quentinha, né? Sobrou muito arroz também. Mas como eu fiz agora de noite, ó. Dá pra amanhã a gente almoçar. Amanhã o Rogério vai fazer o feijão dele. Ele improvisou esse pedaço de pau aqui pra eu subir em cima, ó. Que eu fico mais do tamanho do fogão. E aqui tá o chocolate. Aquele da Harad. Acho que é Harad. Que é o chocolate fracionado. Que eu tô derretendo em banho-maria. Mas como aqui não tem micro-ondas, a gente faz aqui, ó. A gambiarra. Coloquei uma caneca com água. E coloquei a panela dentro, ó. E aí vou derreter em banho-maria. Depois vou acrescentar creme de leite. Um pouquinho de leite. Vai ser a cobertura do bolo de chocolate. Porque eu fiz essa cobertura da última vez, né? No bolo que eu fiz pra Cecília. E eu amei. Então agora eu só quero fazer essa cobertura com chocolate fracionado. E aí... O Breno já dormiu. O Felipe já deitou pra dormir. O Rianzinho tá ali no celular. O leite. O Rogério tá ali também. Mas já tá quase dormindo. Ó, o tanto de besouro. Isso aí tudo é besouro, ó. Uma besouraiada. Aí o Felipe colocou bolacha. Nesse pote. Deixa eu colocar aqui em cima da mesa. A mesa ficou arrumadinha, ó. Aqui tem alguns molhos. Alguma pimenta. Aqui são os copos de água. O ovo é pedreiro. Aqui o Rogério cozinhou o ovo. Os meninos não quiseram. Aqui tem mandioca e carne. Que eu vou tampar. E aí tá assim, ó. Vou pegar essa mandioca com carne aqui. E vou tampar aqui. Junto com a outra mandioca. Amanhã o Rogério esquenta. É tipo frita. Eles amam. O Felipe ama. Aqui tem uma carne de porco que a gente ganhou. Aí o Rogério salgou. A gente ganhou do vizinho. Vizinho não. Na verdade ele não é vizinho. Ele mora longe. Um pouco longe daqui. Aqui é o pai do rapaz que a gente ficava na casa dele antes de vir pra essa casa aqui. E aí é isso. Quando o bolo estiver pronto eu mostro pra vocês. E vem dar boa noite pra amanhã. Bolo pronto com sucesso. Ficou super fofinho. Amanhã eu mostro pra vocês. Mas ó. Super recheado. Agora eu vou socar esse pernil ali dentro. Vai apagar o fogo. Olha gente a calda. Que delícia. Perfeita, né? Eu vou colocar ele dentro do forninho. Lá, ó. Do fogão. Porque eu não quero que assa mais, né? Já tá bom. E aí agora eu vou dormir. E amanhã eu volto com vocês. E amanhã eu vou dormir. Hoje ele tá fazendo cafezinho. Acho que eu vou morar aqui. Porque aqui é ele que cozinha. Né, Roger? Aqui a gente levanta e já tem café. Você levanta a meio dele e já faz almoço. Ai, meu Deus. Mandioquinha. Ficarrinha seca. Vai, Breno, escovar o dente. Parabéns pra você. Muita, querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Pois é dia de festa. Muita felicidade. Muita felicidade. Muita felicidade. Muita felicidade. Você tá lembrando? Você tá lembrando? Você lembrou? 9 anos, bicho! Olha lá, Felipe! Maravilhoso! 9 anos, velho! Como foi? Ah, bora ver se você gosta! Felipe, uma coisa que logo eu ia arrumar as minhas mortes, né? 9 não, né? 10? É, não gosto de gostar nada! Eu só vou te ensinar! Bora ver se gosta! Acho que você vai gostar! E agora você vai ter o seu! Uuuuuh! Foi reunido! Foi o quê? Foi reunido! E aí? Obrigada! Gostou? Muito? Olha, gostei não! Adorei! Olha! A colinha volta mesmo! Ah, mesmo! Mostra aqui seu presente! Agora você tem o seu fone de ouvido! Finalmente! Fone de ouvido que ele tava querendo tanto! Que ele tava usando o do Felipe! Aí as vezes o do Felipe tá no rádio e não dá mais! Agora eu entendi! Ele bota o rádio também! Ei, bichão! Olha! Já tá carregado! Já? Já! Fala obrigado seu pai! Tudo bem? Obrigada! De nada! Eu comprei, mas a avó já que paga! Dá parabéns pro irmão? Parabéns! Como é que falou ele? Parabéns! Feliz Aní, vem! Feliz Aní, vem! Feliz Aní, vem! Parabéns! Feliz Aní, vem! Feliz Aní! Agora vem cá! Tem um prazo de desistir! Vamos lá! Vamos lá! Olha! Olha! Tárades! Tá bem! Dado pra ele! Dado pra ele! Você vai ver as grandes! Dado pra vocês! Dado pra eles! Obrigada! Obrigada! Eu posso vim cá os dois juntos? Eu vou vim cá os dois juntos! Eu vou vim cá os dois juntos! Eu também tenho peixe, peixe, peixe. É agora de calçãs dois, gente. Vem, eu já passei de água nessa? Eu sou peixe sempre na minha escola. Tem na sua escola? Uhum. Eu estou aqui. E esse aqui? Esse aqui é de quem? Esse. Vamos? Não. Não. O que? O boleto. E o pão de ouvidos igual ao meu. O pé não está quieto. Não está quieto. Você troca as cabecinhas dele, e troca, e bota ele em pé aqui, e bota o foninho, e bota o bonetinho. O pé não está quieto. O pé não está quieto. Esse é o seu peixe de... Não. Mostra aqui, mostra aqui. Vem cá. É o meu peixe. Eu acho que a sua apurante vai baixar mais aqui. É uma varinha e tem uns peixinhos para pegar dentro da água na bacia, ó. Aí pesca os peixinhos com a vara. E o de Rianzinho é uns bichinhos, bonequinhos. E aí troca as cabecinhas, troca o boné. Tem a mesinha, aí eles ficam em pé aqui, ó. Vê se amou e se eu... Eu sabia que você ia amar. E aí o do Felipe está vindo pela internet, que é o fone de ouvido igual ao meu, da JBL. E... o boné. O boné da Lacoste. Está chegando dele. A roupa, ó. Olha o gato. Já está familiarizado aqui já, ó. Pegou alguma coisa ali. E aqui eu vou pegar a roupa, ó, de ontem. Eu lavei. Tem mais... Ui! Tem mais lá, ó. É que eu estou no tripé, por isso está balançando. Ó. Lavei ontem à noite. Já caiu a blusa, né? Porque não tem pregador para botar aqui. Vou pegar a coberta. Eu acho que agora cedo eu vou lavar mais. Vou lavar outra coberta para ficar aí limpinha para o Rogério. E o carro está lá, ó. Ó. O carro fica lá porque a gente não fez a porteira ainda. Mas quando fizer a porteira ele vai entrar aqui. E olha, gente. Sete horas da manhã. Olha que calmaria. Olha. Vou pegar a roupa agora. Seuitters. Us. Usu. Uns. searches assim, Sim. Seuacha. Est customer reta a botão. Vamos botão. Vamos botão. Seuatoire. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estava nas cobertas que estava suja. Por isso que eu comecei a lavar a coberta. Até umas horas. Agora a gente vai dar ração ao gado. A gente vai dar não, né? O Rogério vai dar. Vou só olhar mais os meninos. Três gados? Três que você está vendo. Maria, Felipe. Meu Deus, Felipe. Soltou uma bomba de roxinho ali, velho. Olha a cara. Meu Deus, está podre. Eu vi seis, pois. É boi e vaca. Bora, Zito. Vem. Roupa de molho. Seu pai sabe por onde é, Bré. Não é por aí, não, Ria. Ele só vai ficar por lá mesmo. Ah, é? É. E por onde é que nós vamos? Você quer ir por lá? Você quer ir por aqui? Eu não. Ele pega essa parriola aqui. Bora. Não está só ou está todo. Eu também não sei, mas eu estou indo. Eu não sei qual é o caminho, mas eu também estou indo. Vou ficar do lado de cá, porque vai que essas vacas pegam a gente. Vai, Brenna e Paçoca. Vai, Brenna e Paçoca. Os dois. Por todos. É o que, Brenna? É o que, Brenna? É o que, Brenna? É o que, Brenna e Paçocaca. Ah, sim. Na Arapuca. Pegou um quinquenzão. Não, Brenna, peraí. É aqui, Pa. Vai dar ração primeiro, moço. Reusinha adora. É engraçado. É engraçado? Olha a vacuna. Fica aí. Eu estou aqui vermelho. Não vai não, Ria. Tom, 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 Tom o bezerrinho o bezerrinho